Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Sonic, Vitor e Gumball, e hoje galera, nós vamos jogar mais um server, só que agora galera, nós estamos aqui no The Reave, e eu vou falar o que que aconteceu galera. Bom, quando a gente for jogar Build Battle, é o Just Build aqui, a gente vai jogar aqui, tá? Quando a gente for jogar Snow Wars, também vai ser aqui, e quando a gente jogar Sky Wars Kits, também vai ser aqui, ok? Então bom galera, vamos começar já a jogar Sky Wars Kits, e eu já explico se você não sabe o que que é Sky Wars Kits, tá? Calma, olha o gelé aqui, eu vi o gelé ali galera, ah não deu de botar tempo galera, Ó, eu tô em primeiro lugar, é sério, eu sou muito bom, por isso que eu tô em primeiro lugar. Uma dinamite, tá? Vamos procurar uns baúzinho, ó galera, Galera, pelo que eu sei de Sky Wars Kits. Sky Wars Kits, pelo que eu sei, é um Sky Wars, onde que tu fica na sua ilha, você tem que esperar o outro jogador, pelo que eu sei, você tem que esperar o outro jogador. Ai, eu não tenho item galera, aqui. Vamos trocar aqui, e agora eu tô muito mais melhor, porque eu dei umas jogadinhas aqui, tá galera? Então agora é assim ó, deixa eu ver, tá? Não, 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 não. Ai, só, 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 só. Cara, fulgia, cara, tá, fulgima, cara. Que azar. Eu já durei um pouco mais A parte da copinha na minha esquina Não É o que eu já dei, galera Então, galera, eu vou misturar aqui Ai, tá muito escuro, galera Vamos ver aqui, só dá Cadê os itens? Tá aí Tá muito escuro, galera Ai, não peguei os itens Tiquei a bolsa Vamos arrumando Ai, tá muito bom, galera Ai, tamo bom é de pouco Nunca vem Nunca, nunca Vem uma espada melhor Eu acho que já tão vindo Vindo pra cá, né, galera Não tô vendo nada, galera Também não dá pra ver nada, né, galera Eu tive que Que Bater as botas aqui no jogo, né Porque Porque Não tinha como ver, né Tava noite Olha o drinks aí, ó Olha o drinks fake Eu acho que aquele era o geleia fake, galera Tá, galera Vamos esperar aqui, ó Já vi coisa boa Cadê aqui? Já manda sempre Diz coisa boa Mãe, coisa chata O cara tá fudinho, né, galera O ferro, eu sei o que que dá E aqui não tem baú Pelo que eu tô ouvindo aqui Não, acho que aqui embaixo não tem baú Baúro Meu Deus, baú Joga, joga Joga Tuxada aqui Uma tuxada aqui Ai 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 Oi, ai, 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 ai Ai, 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 ai Olha que eu tô Não, galera Já sei o título desse vídeo O título desse vídeo tá declarado vamos ver aqui o mapa, eu gosto do... não, não tá aqui, vamos nesse daqui eu gosto do mapa volcaça, acho que ele é muito legal ai galera, não tô vendo nada e tá um O que foi que fez? Eu acho que eu vou acabar o vídeo Só vou jogar mais uma partida Olha o desgramento aqui Eu acho que eu só vou jogar mais uma partida Galera, já tô ficando triste Galera, não ganho uma Será que o gelé é feio que tá aqui? Olha esse carinha, galera É um Creeper metade humano Olha, galera Agora eu vou dar um aviso, galera Todo dia vai ter vídeo Ok? Se não sair o vídeo é porque eu tô ocupado Não, esqueci Ah, mas já vi que tem coisa boa ali Não ganhei nada Destrei Ali, ó Não, um memore tem do outro não Esse daqui é o quê? Se esperem um for... Esse daqui é o quê? Deixa eu pegar o ar aqui Eu acho que em batalha nós vamos ver isso Tô sentindo o cheirinho de que a gente vai ganhar Só um cheirinho Não quero papo, não Vou lá pro meio Vamos lá Vamos rápido Porque vai que tem um cara atirando da gente Vamos, porque vai que vem os caras atirando aí, né? E os chameis estão sendo tudo eliminados, né? Vamos dar uma lição desses caras Vou pano, vou pano Então, bom, galera Esse é o vídeo Espero que tenham gostado Compartilhe Pra todo mundo saber que o gelé é feio que tava aqui E tchau